Olá, queridos amigos! O Salmo 113 inicia uma série de salmos chamados de Halel. Halel significa louvor. Eles são empregados na Páscoa e têm como objetivo servir de louvor para as festas anuais. Especificamente, este salmo segue de perto o padrão para os salmos de louvor que descrevem o poder e a misericórdia de Deus, como também consideram a grandeza do Senhor nos versos 4 a 6 e sua bondade nos versos 7 a 9 e, em particular, o cuidado do Senhor pelos necessitados. A estrutura do livro, aliás, deste hino, é bastante simples. O chamado para louvor o Senhor, versos 1 a 3, a soberania do Altíssimo, retratada nos versos 4 a 6, e o reconhecimento dos atos divinos de libertação, mas também de compaixão. A adoração ao Senhor mostra reverência por seu nome. A tríplice repetição do nome do Senhor, versos 1 a 3, chama a atenção para os atos e a autorrevelação do Senhor, pela qual ele declara o significado da relação da aliança com o seu povo, de acordo com a sua promessa. O Salmo 113, amigos, clama por louvor ao Senhor, que se eleva sobre o universo e atende ao mais necessitado dos seres humanos. Este cântico demonstra que a majestade do Senhor só se compara à sua misericórdia, porque, em sua grandeza, o Senhor se lembra de cuidar dos pequenos, elevando-os da humildade aos lugares de honra. Na metanarrativa divina, cada história individual é importante, é significativa para ele. Ao falar do Senhor, o Salmo 113 justapõe sua glória transcendente, que está acima de todo o universo, com sua bondade imanente, que o faz intervir na vida dos seres humanos. Aquele que está sentado no alto, se abaixa para elevar o humilde. Este é o tipo de reinado que o Senhor exerce. Sua exatação sobre a terra e o céu não o torna indiferente aos assuntos humanos. Pelo contrário, envolve o Senhor com os assuntos humanos. Este Salmo ensina uma lição poderosa. Aquele que está sentado no alto do trono, se inclina para seus filhos necessitados. Você é capaz de reconhecer isso? O Senhor não está indiferente às suas necessidades. Mesmo sendo o Senhor do universo, Ele está interessado em sua jornada. Levante-se hoje e reconheça a soberania divina sobre a sua vida. Vá para a vida com a certeza de que Ele ama você. Amém.